Olá, meus amigos do programa Mercado Futuro. Olha, segundo uma análise da consultoria Água do Itaú BBA, com números do SESEC, Secretário de Comércio Exterior, o Brasil, o agronegócio brasileiro, exportou 15 bilhões e 100 milhões de dólares em maio deste ano. Esse número é 0,4% superior ao mês passado, ao mês de abril, mas 10,2% inferior a maio do ano anterior, de 2023. No caso do complexo soja, as exportações totais foram de 13 milhões e meio de toneladas. Esse número é 8,4% inferior a abril. E todos os produtos do complexo diminuíram as suas exportações, o volume exportado. Grão, a queda foi de 17,6%, farelo, 19% a menos e óleo, 61% a menos. Isso aí talvez queira dizer que os chineses estão comprando menos produto no Brasil. Como eles são ou eram os maiores importadores, pode ser que eles estão dando um tempinho ou comprando dos norte-americanos. Até o próximo boletim.